Música Mais uma vez, pra variar, nos jardins da Torre de Belém, e lá ao fundo se encontra-se a mesma. Já deve ser umas sete horas da noite, ou melhor, da tarde, né? E aqui, como sempre, em todo jardim, sempre tem pessoas na relva. Manda um sol, fazendo um piquenique. E aqui, passa aqui um pouco pra vocês verem como é que é as coisas de novo, novamente. Música Música Vários casais, famílias, amigos, juntos, ao sol. Pegando o solzinho, recebendo seus lanches, com esse visual aqui. Música 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 Amém. Os monumentos, alguns monumentos ainda estão ainda fechados. Se não me engano só abrir só alguns navais, os rios, as lojas estão abertas. Eu vim aqui só para filmar essa belezura aí. Vou tirar outra foto. Se eu posso filmar, tirar foto ao mesmo tempo. Aqui o smartphone. Ali é uma réplica da torre, aquela feita toda de bronze eu acho. Muito bem. A entrada para a torre. Aqui está, deve ser as informações da torre. Está em braile. E aqui do outro lado está a torre de Belém construída entre 1514 e 1520 pelo rei Dom Manuel. Em homenagem a São Vicente, sob a orientação do mestre de obras de reino Diogo, de Poitaca, ao estilo manuelino com funções e defesa da Barra do Tejo. Classificada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade em 1983. e aqui do outro lado está a torre e entrar na região de Saludio Cultural da União Federal. Não tem essa réplica da torre. Outra de Batra. Uma fotinha. Um batido. 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 E é isso, essa torre tem 1514 anos depois que o Brasil foi descoberto, será que era velha? E é isso galera, o Portugal tudo assim, tudo antigo, tudo história, tudo é arte. Legenda por Sônia Ruberti